Aí eu pergunto, a tribulação não está no campo do palpável, do tangível? Ou da experiência pragmática? Aí olhem para mim e eu pergunto para vocês aqui. Qual é o peso dessa tribulação nossa? Qual é o peso que nós damos para ela? E aqui é onde vai entrar o fator fé. Ele está dizendo, nós não desanimamos. Quando Paulo diz, nós não desanimamos. Aí você fala, mas Paulo, e tanto sofrimento é esse, você continua. Você não entende, é porque quando você não tem fé, você fica olhando para as coisas que são leves e passageiras. Tudo o que diz respeito ao tempo e ao espaço, que está no campo do tangível, do exterior, são leves e passageiras. Leve, 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 leve. Mas como levo? Estou aqui para morrer. É porque no dia que você exercitar a sua fé, e você olhar para o homem interior, e você olhar para o Cristo de Deus enquanto vida, e você ter a esperança de que ele está no controle, que ele tem uma economia, que ele tem um propósito, que as coisas vão se consumar do modo como ele deseja, que logo nós aguardamos e logo entraremos em novo céu e nova terra, em uma nova ordem das coisas. Aí você vai perceber que essa tribulação, hoje ela é leve e momentânea, quando comparada ao eterno peso de glória. isso é fé. Isso é fé. Eu estou olhando aqui para o exterior, se corrompendo para as tribulações, mas eu sei que essas tribulações, elas produzem, elas produzem um eterno peso de glória incomparável, ou acima de qualquer comparação. Ou seja, ele não está nem comparando uma coisa com a outra, ele falou assim, não pode comparar a tribulação com a glória eterna. Não tem como comparar. É incomparável. Agora, essa grande glória vindoura, ela é produzida pela tribulação. A tribulação é necessária, ele está dizendo. Para quê? Para nos fazer quebrar a nossa serviço. Eu não sei vocês, mas a minha serviço, misericórdia, eu não sei a de vocês, para quem não sabe o que é serviço, é a coluna cervical. É o que nos permite nos curvar, pegar algo no chão. Então, a Bíblia vai usar esse termo da serviço, falando de uma dura serviço, mas o homem não se enverga. Você não enverga, não? Não, não enverga. Ponto final. Não tem problema, eu vou permitir que você caminhe por lugares em que as tribulações são tão, mas que as próprias tribulações por si mesmas vão quebrar a tua serviço. e a tua serviço. Então,